A sessão ordinária da Câmara de Vereadores na tarde desta terça-feira começou com a Tribuna Livre. O Movimento Cisne Negro usou espaço para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Na sequência, no grande expediente, os parlamentares abordaram vários assuntos na tribuna. O vereador Adriano Pereira parabenizou os músicos pela passagem do Dia do Músico nesta terça. Em outro momento, comentou sobre a reunião que participou na ANVI e a visita que fez nas sedes do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Blumenau. O Plano Nacional da Educação tem metas para ampliar a educação superior no Brasil. E não diferente aqui na nossa região, está previsto no PPA do Governo Federal, a questão da Universidade Pública Federal do Vale do Itajaí, que é muito mais do que o campus que a gente tem aqui hoje e que a gente quer. E além disso, a gente briga e vai precisar do apoio do Executivo para que fique aqui na nossa cidade. Já tem propostas de Indaial, propostas de Pomerode. O Plumenau não pode perder, sendo aqui a cidade, polo aqui, toda essa região do Vale, a cidade importante. Nós temos que manter o campus, mas obviamente buscar a universidade na sua amplitude. O vereador Beto Tribes aproveitou o espaço na tribuna para falar sobre projetos e pedidos que ficaram pendentes nos últimos quatro anos e que agora ele aguarda a implantação. Inicialmente, semáforos que têm que ser instalados em vários pontos do nosso município, um na rua São Bernardo. Segundo, a instalação do semáforo é no início da rua Fritz Kegler, que também ali o trânsito flui com dificuldade e muitos acidentes acontecem ali na região da instaladora Krauss. Retirar o semáforo da Francisco Volta na altura do final da Hermann Tribesco, início da Samuel Morse. Instalar ali sim uma rotatória que está planejada. Outras pavimentações, como a Avenida Lisboa, o Moro da Goiaba, na Itupava Norte, Fortaleza, como também a Júlio Micho, ruas S que deviam ter sido pavimentadas em outros mandatos e que o dinheiro foi arrastado para outro lugar e essas obras não aconteceram e a comunidade cobra, evidentemente, uma obra que eles esperam há muitos anos. Durante as votações, os vereadores acataram o veto do Executivo e aprovaram oito projetos. Entre eles, o projeto de lei de autoria do vereador Célio Dias, que regulamenta o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios de Blumenau. O cidadão que tiver um jazido no município de Blumenau, nos cemitérios públicos e privados, se ele desejar fazer o sepultamento do seu animal de estimação naquele local, ele está autorizado a fazer isso. Isso é para quem deseja, não é, ninguém é obrigado a fazer. Não estamos falando aqui de obrigação, nem estamos falando aqui também daqueles cachorros que são atropelados nas vias. Nós estamos falando apenas daquelas pessoas que têm o seu animal de estimação, que já vivem com ele há muito tempo, que têm um carinho especial. Esperamos que o prefeito sancione a lei para que a população possa também usufruir desse direito.